O Rico Tolo Uma história que Jesus contou Esse é o Jeremias Jeremias é um fazendeiro Certo ano ele consegue colher uma safra muito grande Ele está pensando no que fazer com todo esse milho Então ele decide construir um celeiro extra Para guardar tudo isso Ele está feliz porque agora ele tem tanto milho Que pode deitar, relaxar e viver muito tempo com isso Satisfeito com os bons planos que fez Ele vai dormir depois de mais um dia Mas na mesma noite ele morre E não pode desfrutar de nada de sua riqueza Jesus contou essa história para mostrar aos seus ouvintes Que fazer riqueza aqui na terra não tem sentido Uma vez que morremos Não podemos levar nada conosco Não podemos levar nada conosco Obrigado.